Por volta de meio-dia no bairro Belo Horizonte, um acidente foi registrado envolvendo dois carros de pequeno porte, um Fiat Mobi e um Saveiro. Diante do posicionamento dos automóveis, pode-se constatar que o choque entre os dois foi intenso. Um dos carros estava de lado, em via pública, e o outro em direção ao meio-fio. Acidentes como esses ressaltam um cuidado no trânsito que, independentemente do horário, deve ser redobrado. Este entrevistado ressalta que situações como essas sempre ocorrem neste perímetro. Então, é bem notório que não respeitou a placa. Rapaziada, toda uma vez na avenida, acontece isso aí. É, sempre acontece, porque a gente dirige pela gente e pelos outros. Isso se chama direção defensiva, né? Então, se a gente for dirigir só pela gente, por mais que não seja certo, mas a gente pode causar prejuízo com alguém, né? Porque alguém chega, abarrando a gente, aquela coisa tudo. Então, se tratando só de prejuízo, isso aí a gente recupera. E quando há fatalidade de uma vida, né? Direto aqui da rua João Pessoa, número 4, no Belo Horizonte, e mais um acidente foi registrado aqui. Como vocês podem ver, ainda tem vestígios do acidente. A gente não tem mais informações sobre os envolvidos, apenas conversamos com alguns curiosos que estão ali observando as cenas, as imagens. Mas também não quiseram dar mais entrevistas e informações sobre esse caso que aconteceu aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho